Mesmo preso, aqueles fornecedores de droga aqui para Parnaíba, que foram detidos pela Operação Pesson, eles continuam a fornecer droga para Parnaíba e a prova é essa, a prova é que foi apreendida essa droga dessa forma. Ela nos informou que é a quarta vez que ela traz droga para Parnaíba, a pedido de João Paulo, sendo que dessas quatro, as três últimas, João Paulo já estava preso na penitenciária. O que é um fator agravante dessa situação, porque a partir disso nós constatamos que os presos estão utilizando de aparelho celular de dentro da penitenciária para continuar o tráfico de droga. A notícia de que um dos acusados de fazer parte da quadrilha do traficante José Maria Cobra está comandando a venda de crack na cidade parnaibana, de dentro da penitenciária mista de Parnaíba, deixou a população indignada. O acusado, João Paulo, comprava droga pelo celular, mesmo estando alguns meses preso. Está muito fácil as coisas, né? Eu vejo assim, dessa maneira, fácil. Vem de lá de dentro, né? Eu vejo assim, fácil e complicado para quem está de fora. Reforçar a segurança e acabar com isso, porque isso é palhaçada, né? A gente fica sem segurança, né? A gente fica com medo, porque até na penitenciária estão liberando os presos, né? Para uma causa tão terrível dessa, então a gente fica sem segurança, né? A gente não sabe mais em quem confiar, se é na polícia, que proteção vamos receber. Os policiais também ficaram decepcionados e chateados. O chefe de investigação do primeiro distrito policial de Parnaíba, Raimundo Cardoso, demonstra estar cansado de prender e os acusados de crimes continuarem aprontando de dentro da prisão. Muitas vezes a gente se sente desestimulado, porque a gente, quando prende, muitas das vezes a justiça solta. É lamentável. E os presidiários usando celulares para poder continuar com os crimes? Isso também preocupa vocês? Sem dúvida. É outro ponto que a gente fica também triste, quando sabe que de dentro das penitenciárias, das casas de custódia, tem pessoas que usam celular, às vezes até droga. E a gente fica mesmo de mãos amarradas, sem saber o que fazer, porque é um sistema que a gente sabe que precisa de muita, de uma estrutura bem maior, de pessoas capacitadas, de um sistema mais rigoroso e que na prática não existe. Na penitenciária mista de Parnaíba, atualmente estão presos 183 homens e mulheres. Os agentes penitenciários acreditam que os aparelhos celulares entram no presídio às quartas-feiras e domingos, dias de visitas. Cada detento pode receber três visitantes por dia. Eu já fiz a vistoria uma vez, encontrei um celular na cela do detento e ele me falou para mim que tinha sido a esposa dele que tinha trazido para ele. É complicado para vocês fazer uma vistoria, fazer uma revista em cerca de 200 pessoas que vêm aqui às quartas e domingos fazer visita? É meio complicado, mas quando a gente tem algumas informações, a gente tem a rotina do dia a dia, a gente faz uma vistoria, cada pavilhão, a gente faz uma vistoria. E é muito complicado, são muitos detentos e a questão de, para a gente encontrar esse problema, que às vezes se tem um celular aqui, essas coisas, é meio complicado para a gente encontrar, porque é muito difícil. Não tem também uma forma assim, para a gente, que inclusive eles, as coisas que eles encontram com eles, colocam dentro do bojo, fica meio difícil para a gente encontrar, né? A gente já tem encontrado telefone aqui dentro da Penteciara, a gente já tem encontrado vários aparelhos de telefone.